Assalamu alaikum. Salam significa paz e é um dos atributos de Deus. É também a saudação do Islam que o profeta e os imames incentivam as pessoas a espalharem entre elas. O motivo é que a saudação representa a paz e o amor e simboliza a humildade e o respeito ao próximo. Na verdade, a saudação no Islam é tão importante que o mensageiro de Deus, que a paz esteja com ele, seus Ahlul Bayt, ordenava não falarmos com quem começava a falar antes de fazer a saudação. E como qualquer outro ato, a saudação tem suas regras de etiqueta. E o profeta Muhammad, que a paz esteja com ele, seus Ahlul Bayt, nos ensinou sobre elas. Ele recomendava que saudássemos a todos sem exceção, crianças ou idosos, ricos ou pobres, todas as pessoas. Além disso, a saudação deve ser feita em voz alta e a sua resposta deve ser audível também, especialmente em lugares tumultuados e cheios. A saudação deve ser de coração, se não é um fingimento. E deve ser bem feita, se não será uma forma de desprezo. Por isso, é bom manter o equilíbrio na saudação. Cumprimentar dando a mão também é um bom costume, que simboliza a nossa consideração e respeito pelo próximo. E além disso, interliga os corações e elimina os mal-entendidos entre as pessoas caso existam. Vale lembrar que não devemos dar a mão para aqueles que são do sexo oposto e não sejam nossos mahram. Lembrem disso, a maior parcela da recompensa é daquele que inicia a saudação. Sabem por quê? Porque dar início a uma boa ação, como a saudação, é com certeza levar a paz e o amor ao próximo. O imam Al-Hussein, que a paz esteja com ele, disse O ato da saudação gera 70 recompensas, sendo 69 para aquele que a começar e uma para aquele que a responder. Então fiquem sabendo que quem começa a saudação está mais próximo de Deus. Por outro lado, o mensageiro de Deus, que a paz esteja com ele, seus Ahlul Beid, dizia que as pessoas mais avarentas são aquelas que não praticam a saudação, que fiquemos atentos para não sermos incluídos neste grupo. Outras observações sobre as regras de saudação foram citadas numa passagem do Imama Sadek, que a paz esteja com ele, que disse O pequeno saúda o grande. O que passa saúda o que está parado. O grupo pequeno saúda o maior. O que está na montaria saúda o que está andando. E o que está de pé saúda o que está sentado. Estas são algumas observações que devemos sempre lembrar na hora da saudação. Mas vocês sabiam que existem grupos de pessoas que jamais devemos saudar? Sim, existem grupos de pessoas que não devem ser saudadas, como por exemplo, aqueles que praticam pecados e imoralidades em público. Isso porque nossa saudação a eles será interpretada como apoio ao que estão fazendo. E com isso eles serão mais insistentes no que fazem e continuarão praticando pecados. Jamais devemos saudá-los para que entendam que o que estão fazendo é errado e nós não estamos de acordo com isso. E o segundo grupo são aqueles que estão ocupados fazendo algo muito delicado e preciso, pois saudá-los pode tirar sua concentração e talvez colocar vidas e trabalhos em risco. Como por exemplo, saudar um médico em uma cirurgia ou alguém que está concentrado escrevendo ou fazendo algo delicado. Fazer a saudação é recomendado, mas respondê-la é uma obrigação. Se alguém chega e saúda um grupo de pessoas, pelo menos uma entre elas terá que responder a saudação. Além disso, a resposta da saudação deve ser mais bela que a própria saudação. Isso porque Deus diz no Alcorão Sagrado, Quando for de saudados, cortesmente, respondei com cortesia maior ou pelo menos igual, porque Deus leva em conta todas as circunstâncias. Gostou desse vídeo? Então curte aí, compartilhe, se inscreva no nosso canal e siga as nossas redes. E claro, não se esqueça de colocar estas recomendações em prática e que a paz esteja com todos.